Vamos ter hoje para o almoço, aquele arroz, gente, vocês viram daquele jeito ali, é um arroz que a gente compra próprio para cachorro, viu? Para cachorro, então, esse arroz não é o nosso arroz, tá bom? Mas hoje vamos abater uma galinha, por quê? Porque, né, como moramos na roça, né, a gente também tem que comer uma galinhazinha, faz parte, eu já falei para vocês, no nosso dia a dia, né, às vezes, né, chega visita, eu quero comer uma galinha, então, temos a galinha, vamos lá e abatemos, fizemos, e agora, bora, a água fervendo aí, já sabe, né, para quê? E na nossa rocinha aqui, assim, essas maravilhas de Deus, ó, cozinhando e olhando o verde da natureza, é muito bom, né, gente? Então, é isso. O nosso almoço é esse feijão maravilhoso com esse frango, né, direto do nosso quintal, que eu vou mostrar para vocês. É isso, meus amores, aquele feijão que já vai estar refeitando o canal daqui a pouco, aí você sabe, por que que ela grava dois vídeos ao mesmo tempo? Gente, porque tem um vídeo que é próprio para assistir em celular, às vezes eu faço dois vídeos, um grande que dá para assistir na televisão para ficar na tela toda, que é ruim você ficar assistindo só aquela partinha assim no meio, né, e um de 15 minutos, às vezes 59 segundos, 15 minutos não, 59 segundos, né, não vai nem um minuto, para você assistir no seu celular, que é tipo SHOIP, aí por isso que às vezes eu faço dois vídeos, às vezes você não entendeu até agora, tá bom? Vou tirar esse feijão daqui, ó, receitinha, ó, já está no canal. Esse é o meu almoço de hoje, aquele arroz soltinho, que além de render duas vezes mais, ele fica bem solto, já está lá dentro, e esse é o meu almoço de hoje, hoje é que dia, hoje é que dia, terça-feira. E olha lá, gente, minha horquinha, e tchau! Almoço galinha caipira, ô, maravilha!